Muito boa tarde meninas, boa tarde meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que Deus nos abençoe, nos guarda, que Ele nos proteja muito, né? Precisamos muito da proteção de Deus. Se você gostar desse vídeo, se ele servir pra você, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário que nos ajuda muito. Olha aqui gente, tem um mês que ela tá florida, olha que linda, aquela que eu falei que tá no tronco, olha, sem folha e sem nada, agora vou colocar uns esfagre em volta. Pessoal, eu tenho muita pergunta, né? Ah, estou iniciando no cultivo de orquídea e eu não sei por onde começar, eu não tenho sorte, minhas orquídeas morrem e o que que eu faço? Gente, uma vez eu falei aqui e graças a Deus, muita gente acho que fez, né? Pensou direitinho. Duas orquídeas muito, muito, muito fácil pra você começar. É, primeiro, aqui ó, o dendrobe, olho de boneca. Aqui, pra mim, é muito simples, gente. Olha o tamanho desse tronco, ó, ó. Olha como que tá enorme aqui essas asas. Enorme, literalmente, muito grande, ó. Dois, mais de três palmas da minha mão. Esse daqui é um que eu ganhei há muito tempo, gente. Eu plantei aqui e ele tá aí. Vamos ver se vai. É vermelho, ó. Esse daqui é vermelho, ó. É um dendrobe, foi de 2014, tá vendo? Fimbriato vermelho. Mas, gente, pensa no toquinho desse tamanho assim que eu ganhei. Só tinha um toquinho. Eu pus aqui, ó. Já desenvolveu bem, ó. Né? Até a folha dele é diferente. Ó, tá vendo? Mais vermelhinha. Então, gente, ó. Primeira coisa. Esse dendrobe aqui, ele é muito fácil de ser cultivado. Aqui, pra mim, é uma benção. É uma benção, literalmente. Então, se você mora num lugar... Porque ele gosta de quente, tá, gente? Ó, os meus fica tudo no sol. Pode ver, ó. O outono tá começando a falar em outono. Aqui, as folhas dele já tá amarelando e caindo. Ó, e caindo. Então, ele não gosta de sombra. E outra coisa, viu, gente? Eu rego três vezes na semana. Não tem esse negócio de fazer estresse hídrico. Pelo amor de Deus, não faz isso. Do jeito que a gente gosta de água, eles, os bichinhos também gostam. Olha só como que ele tá, ó. Então, nada de estresse hídrico. Isso acaba com a planta. Gente, acaba com a planta, literalmente. Até hoje, quando eu mostro os meus dendrobe, as minhas orquídeas, tem sempre pergunta, a senhora faz estresse? É hídrico? Não, gente, eu não faço. Porque aquilo que eu falo, do jeito que eu chego da rua com sede, os bichinhos também têm sede. Então, eu não faço. Olha esse daqui, do cachepô. Sempre com mudas novas, olha o comprimento disso daqui, ó. Tá trovejando, acho que vai chover, gente. Olha isso. Ó, tá vendo? Então, eu não faço estresse, de jeito nenhum. Olha esse aqui do tronco. Como que ele tá, ó. Ele encheu o tronco. Cheio de folhas pra cair, mas eu só pego a hora que elas caem, ó. Pode tá assim, ó, que eu não mexo. É só a hora que cai. Nunca retira uma folha amarela da sua orquídea. Deixa que o tempo se encarrega de descartar. Então, a primeira, gente, primeira, que eu acredito, é o dendróbio. E eu acredito que qualquer dendróbio, mas o olho de boneca, gente, ele tem uma facilidade pra gente cuidar dele muito grande. Ele é muito, ele dá um resultado maravilhoso. O que que tem que ter? Uma adubação, né? Claro, lógico que ninguém vive sem comida. Cada dois meses. Olha só. Tem buchinha aqui, e eu vou sempre colocando assim por volta dela. E água três vezes por semana. No entanto, olha isso daqui, gente. Olha a grossura disso. É que no vídeo não sai muito grossa, mas a grossura disso é muito grossa. E tá bonito, hein? Tá muito bonito. Tá muito bonito. Então, se eu puder, ó, isso daqui, ó, isso daqui, ele tá descartando. Porque teve um desses daqui, que eu replantei, e eles brotou. Agora, quando chega assim, gente, é descarte. Mas, ó, esse aqui, só de eu encontrar, ele já fez isso. Mas, outra coisa também. Eu deixo descartar sozinho. Eu, somente a hora que eu vou vir adubar, ou regar, que, assim, né? Ela quebra assim, ó, aí eu vou e tiro. Mas, do contrário, ela fica aí. Até descartar. Por quê? Porque, às vezes, ainda tem, né, uma raiz ali dentro, que passa alguma energia, alguma luz solar pra ela. Aí, ela vai bifurcar algum brotinho. Mas, do contrário, essa daqui já deu o que tinha que dar. Essa daqui é porque ela tá descartando, tá, gente? Não é porque, assim, ah, ela secou no sol. Não. É porque ela tá descartando. Porque tudo, gente, nessa vida, ó, tem prazo de validade. Até a gente tem, né? Até nós temos prazo de validade. Depois, eu vou aqui, vim aqui com a tesoura, e vou descartar bem ali no fundo. Mas, se a gente tem um prazo de validade, as nossas meninas também têm, não é verdade? É verdade. Então, gente, primeira, né? Aí, agora, vamos aqui pra uma segunda. Gente, essa mocinha aqui, eu plantei ela há muito tempo. Deixa eu ver se eu tenho aqui quando que eu plantei ela, ou... Plantei dia 18 de janeiro. Olha só. Olha isso daqui, gente. Não tem mais aonde pôr raízes. E ponta verde, tá vendo, ó? Broto novo. Ó, broto novo. Só que tem três brotos novos, ó. Um, dois, aqui três. E outra coisa. Quer uma orquídea florindo direto? É essa aqui. Olha isso, gente. Eu não fico sem flor o ano inteiro. Ó, essas formiguinhas aqui, gente, elas não fazem nada com as orquídeas, tá? Aquelas pequenininhas é perigosa. Aquela lá traz uma coxonilha doida, ó. A outra aqui, ó. Então, não... Se elas mordem a gente, eu não sei, porque também eu não vou fazer o teste. Mas, aqui não tem perigo. Olha isso, gente. Eu não fico sem flores de orquídea. Não fico. Essa daqui é bom porque... Você pode cultivar no vaso. Ó lá, ó. Tá cultivada no vaso. Aqueles dali são cakes que eu retirei dali e coloquei ali. Já tá começando a brotar. E essa daqui, gente, não fico sem flores. De jeito nenhum. Olha isso. Olha que maravilha. É uma beleza, né? E engraçado, gente... Nossa, acho que vai chover mesmo. Engraçado, né? É pequena, mas ela tem o mesmo formato de uma orquídea, né? Olha que coisa mais linda. Olha isso. Com direito a labela e tudo, né? Olha que coisa mais maravilhosa. Ó. É perfeita, não é? É. Então. E essa daqui, ó. Ela pode ser plantada ali. Em vaso. Pode ser plantada no chão. Tá? Pode ser plantada no chão. Pode ser plantada em areia com... Perdão. Perdão. Em areia com terra de jardim. Uma terra boa. E pode ser plantada em troncos. Igual essa daqui tá em tronco, né? Olha o tamanho desse cake aqui, ó. Ó. As pontas de raízes. Nossa. É um vento aqui. Então. O que eu quero dizer? Porque tem várias, várias perguntas, né? Ah, iniciando no cultivo e eu não dou sorte com falar em nópis. Não dou sorte com catléia. Não dou sorte com nada. Gente. Vai nessa daqui. Ou. Nessa daqui. É linda. Quando ela tá florida. Meu Deus do céu. É a coisa mais linda. E se ela não tá florida. Olha esse vegetal. Ó. Maravilhoso. Mas aqui dentro já tem tampinha. Com a comida dela. Porque. Ela enraiza muito, gente. Aqui dentro não tem nem jeito de tirar mais. Se eu for tirar aqui uma hora. Eu vou ter que estragar muito as raízes. Ou pegar isso daqui e colocar dentro de um vaso. Então eu deixo aí. Porque aqui eu rego. E dou a vitamina dela. Né? Que ela precisa. Olha só, gente. Que coisa mais linda, né? Ah. É perfeita. Nossa. É perfeita. E tem essa daqui também, ó. Ó. Acho que é o agregato, né? Ó. Olha o comprimento disso, gente. Ó. Essa daqui sai pra fora do sombrite, tá? Aquela dali também sai pra fora do sombrite. Mas eu pus ela aqui dentro. Olha só o tanto de brutos. Então. Quer começar o seu cultivo? Comece com uma orquídea fácil. Um dendróbio ouro de boneca. Ou um epidêndro. É na mosca. Vai dar certo, tá bom? Beijo. 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 Beijo.